Olá meninas, tudo bem? Vamos aprender mais um chinelo lindo que temos para hoje. É um chinelinho das princesas, que é o que vamos fazer, que eu comecei a fazer ontem, a gravar ontem. E na verdade, deu errado. Muito resfriada, então comecei a gravar o vídeo. Que chateação, tive que parar, não deu. Aí deixei para hoje. Mas vamos começar agora, sem reclamar, só agradecer. Vamos fazer um chinelinho da princesa, que é lindo e charmoso demais. Vou te mostrar aqui, mostrar aqui para vocês, esse modelinho aqui de chinelo das princesas, tá? Com a coroa, strass, tá? Ele é o chinelinho das princesas. Esse é de número 35. Ele vai ficar lindo assim, como vocês estão vendo. Lindo, lindo, lindo. Aqui é a coroinha da princesa, tá? Que ele vem com a garrinha. Vamos aprender a tirar ela, porque ela costuma machucar. E vamos começar. Aqui está ele, simples, sem nada. Do jeitinho que vem da loja, tá? Aí vamos precisar de uma tesoura, pequena, grande, que você tiver, é que vai dar certo. Um alicate de bico, ou é ponta, sei lá o que que fala. Isso aqui, eu só sei que é um alicate que aperta alguma coisa, você puxa, faz alguma coisa. Aqui está a coroa, para colocar aqui no seu chinelo, que vai ficar lindo e maravilhoso. Strass, isso se chama manta de strass, que você vai cortar, vai usar. Eu vou ensinar como vai cortar. Temos o fio de nalho número 35, é o que vamos usar. E temos também a agulha, tá? Que vamos aprender a fazer com a agulha agora, que é amarrado. É costurado, no caso, né? Porque, como eu falei, essa coroa tem aqui uma garrinha, que eu já tirei antes, que eu ia mostrar para vocês como tira, mas eu tirei antes, que foi o que não deu certo. Eu comecei a fazer e não deu certo, eu estava passando muito mal, então não deu certo, eu tive que parar. Mas vou explicar para vocês como é que faz. Tenho também fio de seda, cordão de seda, né? No caso, 2 milímetros. É o que temos. E vamos dar início ao nosso chinelo. Vamos pegar esse alicate. Nosso chinelo tem essa basezinha aqui, olha. Todo mundo já conhece, com certeza. Vamos pegar o nosso chinelo assim. Vamos impulsionar esse alicate aqui, olha. Tá vendo aqui? Para baixo. Para sair. É um pouquinho duro, mas é assim mesmo. O jeitinho aqui, olha, de pegar. É dessa forma que você faz. Ele não é difícil de fazer. Ele é fácil e rápido. E que quando a gente está ensinando, geralmente demora mais um pouco, porque a gente está ensinando. Uma coisa é ensinar, outra coisa é você pegar e fazer direto. Entendeu? E vamos aqui. Pegar a nossa coroa, que é como eu já falei, ela vem com a garrinha aqui, com duas pontinhas. Uma para cá, outra para cá. Aí você vai precisar desse alicate aqui, olha. De corte. Que é porque quando ela está aqui, que eu já tirei. Infelizmente, aconteceu um acidente, eu tirei. Então, vamos pegar. Aí a gente vai pegar e cortar uma e cortar outra. Que no caso dessa aqui, eu já cortei. Tá? Que é para costurar aqui. Porque senão, aquela garrinha, ela fica presa aqui embaixo do seu chinelo. Aqui em cima da correia, tá vendo? É colocada aqui, então ela sai aqui e ela acaba machucando os pés. Eu descobri que acaba machucando os pés. Aí tive a ideia de tirar. Tá aqui, ó. Nossa agulha. Vou tirar a linha. Vocês sabem como é que colocam a linha na agulha, né? Super fácil. A linha de lábio, 35, como eu falei. Aí vamos lá. Pegamos aqui nas duas pontas. Damos uma voltinha aqui no dedo, olha. E por baixo, fazemos isso aqui, olha. Um. Dois. A mesma coisa de costurar. Três, para ficar um pouco grossinho. Porque o nalho é 35, que eu vou usar aqui. Que não precisa ser mais grosso que esse. Aqui nessa pontinha aqui, você dá uma puxadinha para ficar mais firme. Aí corta essa sobra aqui, olha. E vem aqui por cima da correia. Dessa partezinha aqui, ó. Bem pertinho dessa marquinha aqui. Nessa parte, você enfia a agulha para baixo. De cima para baixo. Com a ajuda do alicate, você faz isso. Puxa. Aí de baixo para cima, de novo, olha. Tá? Que é para envolver aqui no... Na coroa. Olha. Puxou para ficar bem bonitinho, não ficar aparecendo. Aqui você... Gente, é um treco mole, vira para um lado, vira para o outro. Às vezes falta um pouquinho de paciência, mas é assim mesmo. Aqui, olha. Você vai medir. Assim, olha. Bem no meiozinho aqui do chinelo aqui, ó. Na correia do chinelo. Ele fica bem certinho. Tá? Você faz isso aqui. Para ele ficar bem certinho. Igualzinho esse que tá aqui, olha. Tá vendo como tá lindinho, bem feitinho? É o que você vai fazer. Então, você está com a linha por cima. A sua agulha já saiu por cima aqui, olha. Linhas, é incrível. De óculos, nem assim eu tô enxergando direito. Acho que eu tô precisando de um outro, sabe? Olha. E aqui. Entre esse meiozinho aqui, ó. E olhar se não saiu errado aqui, olha. Que às vezes acontece de uma perninha da linha entrar no negócio errado ali e sair do outro lado. Tá vendo aqui, ó. Coloquei aqui nesse meio. E vou descer no outro, que é para ficar presinha. Cuidado para não furar o dedo, que volta e meia eu furo o meu dedo. Sou viva com as pernas furadas, que às vezes eu sento no sofá para descansar um pouco. Aí eu vou para a sala, às vezes, distrair um pouco, que dá um pouco de sono. Aí eu não quero parar meu trabalho, eu vou para a sala. E pego o chinelo para fazer, que é fácil de fazer isso, você faz em qualquer lugar. Eu tenho o meu cantinho de fazer, mas eu pego para fazer em qualquer lugar. Comigo não tem isso, não. Às vezes, quando eu viajo, vou passar muitos dias fora. Eu também costumo fazer isso, levar o material e fazer, porque me distrai um pouco. Eu não sou muito de sair, essas coisas assim. Aí eu fico cansada de estar parada. Tá vendo aqui, olha? Só basta três voltinhas aqui, olha. Aí eu vou ver só três vezes. Aí você continua, como ela saiu aqui embaixo, você volta. Lá no outro. Às vezes, você enfia a agulha, ela não dá certo, você tira e faz de novo, não desiste, não. O negócio aqui é não desistir, ela tem que sair do outro lado, tá vendo aqui? Tudo que a gente tentar fazer, a gente tem que ter perseverança, tem que ir em frente. Não tá dando certo? Ah, vai dar, eu vou fazer, eu vou conseguir. É assim que eu faço. Aí, como eu tava falando, eu gosto de pegar, às vezes, tô um pouco cansada com o sono, porque o sono me pega demais, porque eu durmo muito pouco, eu quase não durmo. Aí eu vou pra sala, ligo a televisão, né? Isso quando minha filha não está na sala ouvindo Amado Batista, pelo amor de Deus. Minha filha adora Amado Batista. Não dá pra disputar com ela, não, a vez aqui é dela. Aí eu vou pra sala, ver um pouquinho de televisão, às vezes, porque eu não sou muito fã de novelas, essas coisas, não. Mas aí só pra distrair, às vezes nem tô disputando direito o que tá acontecendo, só por causa do barulhinho no meu ouvido, só. Que é pra poder passar o sono. Quando eu vejo, já tô até de boca aberta, cochilando no sofá. A vida é assim. Eu não gosto de dormir de dia, às vezes eu fico tentando, eu não consigo. Às vezes eu até tento dormir cedo, quando chega a noite, eu tento dormir cedo. Mas aí meu celular, meu Deus do céu, fica até tarde, às vezes, duas horas da manhã, eu tô atendendo o cliente. Nem consigo acreditar que eu tô atendendo, mas dou graças a Deus por isso. Quero até pedir desculpa, minhas meninas, porque às vezes eu estou passando mal, vou dormir cedo. Aí eu até desligo o celular, porque a minha cabeça começa a doer. Aí eu tomo o remédio e vou dormir. Isso quando meu esposo não me dá um remedinho escondido, sabe? Quando eu tô passando mal demais, quero fazer as coisas de qualquer jeito. Aí ele vai me dar um remédio sem eu saber me dar água, morrendo dor de cabeça, me dá um comprimido. Mas já me dá um remédio pra dormir dentro da água e não me avisa. Mas eu fico danada, eu fico pra morrer, eu durmo direto. Fico chateada. Aí no outro dia eles ficam rindo, meu filho e meu esposo ficam rindo falando que me deu remédio pra dormir. Olha, meninas, isso aqui é a nossa manta. Essa tá cortada, porque como eu falei, eu comecei ontem e não consegui terminar o vídeo. Tá? Isso aqui é a nossa manta de estraço, que é uma coisa bem mais baratinha. O chinelo sai um pouco mais barato, porque se fazer com outro estraço, ele sai um pouco mais carinho. Mas todo mundo gosta, eu faço dos dois modelos de vários. Entendeu? Aí você pega aqui, ó, seu estraço. Tem as fileirinhas, tá vendo? Você vai contar. Vai colocar aqui, olha. Que é pra ficar dessa forma aqui, tá vendo? Dessa forma, três fileirinhas. E você vem aqui na correia do seu chinelo. Tá? Você sempre vai colocar aqui por baixo, olha. Por baixo da... Da coroa. A gente já comecei a fungar, começa a torcer. Aquele torcer é horrível. Aí aqui, tá vendo? Aí você vai contar quantas você colocou aqui, olha. Tá? Você vai contar dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis. Aí é o que você vai contar aqui. Eu já sei o tamanho certinho aqui que eu vou contar. Você vai chegar e vai contar aqui, tá vendo? As fileirinhas. Olha. Você vai contar ou de um ou de dois. Eu prefiro contar de dois. Sou muito boa de contar, não, porque eu gosto de contar dinheiro. Mas vamos lá, olha. Você começa a contar dois, quatro, seis, oito, dez, até chegar os vinte e seis. Como está ali. No meu caso já está marcadinho aqui, que eu marquei, que eu comecei a fazer ontem e não deu certo, né? Aí, você vai pegar... Vai colocar aqui embaixo. Marcou aqui, que no meu caso ele está marcado como eu falei. Está marcadinho. Olha. Está marcadinho, gente. Que coceira danada no nariz. Vontade de espirrar. Que não me estrague tudo aqui de novo. Aqui, ó. Já está marcado. Tá? Vou pegar a minha tesourinha aqui. Que eu mostrei para vocês. E tem uma outra grandona que eu prefiro ela. Que enxergue melhor com ela. Como se ela fosse o meu olho. Já acostumei a trabalhar com ela. Gente, eu estou fazendo e a lágrima está descendo. O resfriado é péssimo. E a vontade de tossir, tem que tomar água. Poder aliviar. Está difícil, complicado. Aí, aqui, o nosso fio. Cordão de cita. Vamos pegar aqui, ó. Está vendo aqui da sua corria. Tanto faz. Desse lado, desse lado aqui. Tanto faz. Você vai pegar. Vai amarrar assim, olha. Vai dar um lacinho aqui. Tá? Olha. Um. E dois. É o que foi feito aqui. Tá? Puxou. Nessa pontinha aqui. Que agora eu exagerei. Deixei pequenininha demais. É bom você deixar um tamanho um pouquinho maior. Aí, você vai pegar. Olha. Nessa pontinha. Vai dar um nozinho. Na pontinha aqui, ó. Nessa sobra que ficou. E vai puxar aqui. Está vendo? Olha. O nozinho aqui. Para ele não soltar. O chinelo acaba. E ele não solta esse aqui. Aí, na sobra. Tá? Deixando o nó aqui. Você corta essa sobrinha aqui, ó. Aqui. 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 Olha, meninas. Esses são meus primeiros vídeos que eu estou gravando. Estou ansiosa. Nossa. Muita gente pedindo que eu fizesse isso. Olha. Começa envolvendo aqui, ó. Aí, tinha muita gente pedindo pra mim dar aula, tal. E eu achava que não era capaz, não sei o quê. Aí, um certo dia, eu fui gravar um vídeo engraçado. Pra mandar pra uma pessoa. E... Assim, pra minha tia, sabe? Aí, eu comecei a gravar. Nenhuma brincadeira. Acabei gostando. Mandei. Essa pessoa gostou. Achou engraçado. Eu rio daquilo ali. Sei lá o quê. E não é que eu fiquei com vontade de fazer o vídeo. Que ele me deu ideia pra fazer o vídeo. Ah, eu consigo fazer. Dá pra fazer, tal. Deixa a intimidade pro lado. Vamos fazer. Fiquei pensando. Aí, falei. A pessoa falou assim. Não, você faz. Você consegue. Você é capaz. Agradeço muito. De coração. Que foi isso que me deu força. Tudo que eu faço é inspirado, assim, em alguma coisa, sabe? Isso me dá muita força. Porque, às vezes, a gente tá muito pra baixo. Porque, nossa. Ultimamente, eu tenho sido uma chorona. Qualquer coisa, eu choro. Qualquer coisa, eu estou chorando. Meu Deus do céu. Aí, isso aqui distrai muito. Então, você começa a gravar, tal. Vou fazer o chinelo que eu faço pra vender. Eu vendo bastante chinelo. Graças a Deus. Daqui que eu tiro o meu dinheiro. E isso vai animando a gente. Porque ou coisa boa é ganhar dinheiro. Ou coisa boa é você querer alguma coisa. Você ir lá. Você tem o seu dinheiro. Você vai na sua poupança. Você tem como pegar. Vai sair. Vai viajar. Ah, eu tenho o meu trocadinho. Vou lá pegar. Vou passear. Entendeu? Não tem que ficar pedindo pra esposo e tal. Às vezes, o do esposo não dá também. Tem vários outros compromissos, né? Olha, meninas. Você vai envolvendo. Olha, tá vendo? Vai deixando de um. Aqui, até passei. Apertei um pouquinho. Volta um pouquinho. Vai envolvendo entre uma fileirinha e outra. Olha. Entre uma e outra. Como eu estou falando demais aqui, talvez. Ou não. Eu fui com duas. É entre uma e outra, tá? Pra ficar aparecendo bem. Seu trabalho. Olha. E vai envolvendo até o final. É fácil de fazer. Você vai envolvendo. Aqui, olha. E continua. Eu sei que eu amo fazer o meu chinelo. Esse daqui, por exemplo, que eu estou fazendo. Quando as meninas viram, chegaram aqui e aí viram. Porque às vezes eu tiro foto de um chinelo. Eu faço um e já posto no Face, na página, no grupo Lourdes Artesanato. E as meninas acabam gostando. Olha. Esse já é meu. Você tem o meu número? Nossa. Sempre tem, né, meninas? Sempre tem. Então, esse aqui, ele já está vendido. Ele já está vendido. Que é assim. Eu nem acabei de fazer. Graças a Deus. Eu já vendi. De vez, eu estou com um bocado de chinelo fazendo. Daqui a pouco, as meninas pedem chinelo. Eu entrego para fora também. Mas o meu forte mesmo. Depende das datas. São as minhas clientes de perto aqui que eu fiz na época. Que nem tinha celular, sabe? Nem tinha celular. Eu já fazia chinelos. Aqueles de miçanga, na época, ainda eram os de miçanga. E vai, meninas. Vai chegando aqui no finalzinho. Olha. Você vai envolvendo mais aqui embaixo. Até... E dando. Você vai lutando aqui. Aqui por baixo. Vai envolvendo aqui. E olha. Agora, vamos para o outro lado aqui, ó. Tá vendo? Vamos aqui. Continua envolvendo. Eu passei aqui por baixo. Tá? E continua envolvendo. Às vezes eu sou meio enrolada até sair daqui. Mas é fácil, olha. Até pegar o outro pedaço. Que eu não cortei ainda. Tá? Que eu deixei, ó. Para terminar de cortar. Para vocês verem. Tá? Eu venho aqui embaixo. Olha. Vem aqui embaixo. Coloca aqui. Vem aqui embaixo, olha. Na coroa. Aí já está marcado aqui. Está marcadinho aqui, olha. Então, eu falei, nem outra. É só vir aqui cortar. Pode parecer um bicho de sete cabeças. Mas não é. Tente que você consegue. Porque eu aprendi. Não foi com ninguém, não. Eu não fiz curso. Eu aprendi sozinha. Eu fui tendo as ideias. E não fiz curso, não. Meninas, eu sei fazer tantas coisas que vocês não querem imaginar. Volta e meia também eu... Estou postando toalhas. Que eu também faço bastante toalhas. É que eu sou um pouco esquecida. Aí tiro as fotos e nem posto. Porque as toalhas eu praticamente não entrego nada para fora, não. Muito raro assim entregar toalhas. É pediram, pedirem toalhas. É raro. Lá para fora, vamos falar a verdade. É raro. Eu faço o mesmo aqui para dentro. As pessoas me pedem muito. Eu já acostumou. Aí eu nem posto. Porque eu também não vivo postando. Porque eu postava lá no início, sabe? Quando eu comecei a fazer, eu postava. Porque eu fazia muito. Que eu dei uma parada com o chinelo na época. Olha, meninas. Continua envolvendo. Esse lado está prontinho. E aqui continua. Entre uma fileirinha e outra, você vai fazendo. Deixa eu ir para o lado de cá. Fica mais fácil, olha. Aí, meu forte ficou mesmo nas toalhas, lençol de berço, que era o que eu fazia, de casal, de tudo. Eu fazia de tudo. Jogos de cozinha. Eu fazia de tudo. Esse estava sendo o meu forte. Aí, parei um pouco de novo, porque é um serviço mais lento. Eu precisava ganhar um pouquinho de dinheiro a mais que eu tinha nos sonhos para ser realizado. Tinha ou não, ainda tem? A gente nunca deixa de querer alguma coisa a mais. Então, olha, meninas. Chegando aqui no final, você dá uma apertadinha bem legal. Está vendo? Olha o espaço que ficou de um para o outro. Aí você continua envolvendo aqui, olha. Então, eu ia fazendo era o bordado. Sempre gostei. Até hoje, gosto muito dos meus bordados. Me deu bastante dinheiro, meus bordados. Que são lindos. Às vezes, eu dou uma paradinha no chinelo e começo a bordar. Quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho. Por isso que eu nem fico postando, porque se eu for postar mesmo, em muitos pedidos, eu não dou conta. Teve uns dias atrás, uns meses atrás, dois ou três meses, eu comecei a postar as toalhinhas. Nossa, eu fiquei igual louca, porque eu não sabia se fazia os chinelos ou as toalhas. Olha, cortar um pedacinho assim, olha. Não sabia se fazia os chinelos ou as toalhas. Mas, graças a Deus, eu dei conta de tudo. Mas, eu continuo fazendo, mas não estou postando. Não estou postando. Mas, eu não vou deixar de fazer isso, não. Porque, é o meu trabalho. Eu gosto muito, olha. Aqui o não. Está vendo aqui? Eu dei o não. Está bem preso. Aí, aqui na pontinha, eu vou dar mais um, que é poder ele não soltar. Um acabamento final aqui, para ficar bem justinho, bem certinho aqui, olha. Ele não vai sair. Cortamos essa parte aqui, olha. E está terminada a correia do nosso chinelo. Ele fica um pouquinho tortinho assim, mas quando você colocar no seu chinelo, ele fica certinho. Aí, vamos lá. Pegamos aqui com o alicate, tá? Essa parte de cima aqui, aqui no nosso chinelo. Encaixou, tá? Encaixamos ele de volta. Pega a outra parte aqui, bem segura. Encaixa aqui. Meninos, tem que fazer uma cara feia aqui, porque é uma força danada. Meu Deus do céu. É uma força danada. E não adianta dizer assim, ah, tem que ser homem que tem que fazer, porque põe muita força. E tem homem que tem força, mas não tem jeito. O negócio aqui é jeito, não é tanta força. É jeito. Depois que você costuma, você fica... Show. Às vezes é uma tentativa, duas, três, para dar certo. Ou até mais. Tá? Esse aqui, olha. Um pouco de dificuldade de entrar. E o buraquinho é tudo igual. Mas é o jeito, é porque está ensinando. Quando a gente está fazendo, direto fazendo, é bem mais prático. Na hora que você está fazendo, muda totalmente o jeito. Você está fazendo sem ser gravando. Olha, ficou perfeitinho aqui atrás, tá vendo? Tudo encaixadinho direitinho. E aqui está o nosso chinelo. Lindo, maravilhoso a correia. Como eu falei, só dá um jeitinho. Olha que show de bola. Lindo, lindo o nosso chinelo. É maravilhoso, tá vendo? As meninas amam. Até as senhoras também, porque tem dois desses que é para as senhoras. Um deles, vou te falar, minha sogra tem 70 anos. Tá? E um deles é para ela. Ela que encomendou um. Então, meninas, é só clicar no meu canal. Se inscrever no meu canal. Tá? Dá um joinha lá que eu preciso. Todas nós precisamos. E só agradecer por hoje. É o que temos. Amanhã vamos voltar com mais um modelinho. Tudo bem? Tchau, tchau. Beijinho.